Há 53 anos, nosso olhar é pra você. Nele revelamos grandes talentos, contamos histórias, nos divertimos muito juntos, damos show na música, nas transmissões, no esporte, na gastronomia. Apuramos os fatos com ética e credibilidade e seguiremos assim, acreditando e criando tendências. Band, há 53 anos, nossa TV está aberta pra você. A CIDADE NO BRASIL